Fala meus amigos, essa notícia chocou a todos, grande perda para o Corinthians vai deixar em breve o clube alvinegro, vejam só essa bomba. Olha essa meus amigos corintianos, grande jogador do nosso Corinthians em breve pode estar deixando o clube, isso mesmo nação corintiana, muitos clubes europeus principalmente estão de olho no grande atleta, que atualmente está no elenco alvinegro. Deixe seu like no vídeo e se inscreva aqui no nosso canal de notícias do Corinthians, pois postamos vídeos todos os dias. Sem mais delongas meus amigos, se trata do nosso atacante Roger Guedes, isso mesmo, ninguém esperava por essa, Roger Guedes titular absoluto do Corinthians pode em breve estar deixando nosso timão, vale destacar meus amigos que o próprio Corinthians não descarta essa possibilidade, do atleta estar fechando o contrato com o clube europeu principalmente pois é onde o jogador pretende jogar. Como sabemos meus amigos, Roger Guedes trouxe muita esperança para o torcedor corintiano, pois se tratou de um grande atleta que iria fazer história no Corinthians na temporada de 2022 o atleta trouxe muitos pontos positivos para o Corinthians, apesar de não trazer títulos para o timão deixou seu papel importante para o Corinthians, como por exemplo grandes partidos que ele acabou disputando no clube. Embora o grande auge o atleta está meses para deixar o clube alvinegro, isso mesmo meus amigos, falta poucos partes para o atleta estar deixando o Corinthians e assim estar reforçando outro clube. Para quem não sabe, Roger Guedes tem contrato ativo com o Corinthians até 2025 com 60% dos direitos econômicos do jogador. O clube alvinegro pretende vender o atleta para clubes europeus principalmente, pois são os que mais estão interessados no atleta. Mas e aí nação corintiana o que vocês acham da saída de Roger Guedes do timão? Você aprova essa negociação sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Essa foi a notícia de hoje, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui em nosso canal de notícias do Corinthians, pois postamos vídeos todos os dias.